Fala galera, Guilherme do site Bike Tribe, como é que vocês estão? Bom, estou passando por aqui hoje para contar como é que foi o primeiro dia de Iron Biker em 2018 Fantástico, muito legal, apesar de ter chovido um pouquinho ontem E parecer que ia dar aquela lameada na prova toda Hoje de manhã, um pouquinho antes da minha largada Deu mais uma chuvida boa, aquela chuva bem consistente Então pareceu que ia dar uma estragada na festa Mas a prova foi maravilhosa durante o percurso todo, não choveu nada Então foi fantástico, o Iron Biker esse ano está legal demais Mas independente de como foi o Iron Biker, de como foi a festa O mountain bike brasileiro hoje está... Hoje foi um dia especial, histórico Foi um dia de grande felicidade para o mountain bike brasileiro Não podia deixar de falar da vitória do Avancini E hoje, campeão mundial de maratona É a primeira vez, é a primeira vez Numa prova de mountain bike Num evento de mountain bike Que um brasileiro veste a famosa camisa com arco-íris aqui na frente Com as cinco cores de campeão mundial Lembrando, numa prova de mountain bike Isso foi fantástico E quando a gente estava chegando na linha de chegada ali do Iron Biker Próximo da Praça da Sé ali A notícia chegou E aí o narrador da prova ali anunciou Que o Avancini tinha sido campeão mundial de maratona Ou seja Então foi aquele misto de felicidade De estar participando de uma prova tão legal com o Iron Bike E coincidir dos primeiros colocados ali da elite E a galera do pelotão intermediário ali do Reduzido Que é a categoria que eu estou participando nessa edição do Iron Bike Está chegando e receber essa notícia Então, parabéns demais à Avancini Essa vitória é uma vitória que brinda Tudo que vem sendo construído no mountain bike brasileiro Não só pela Avancini Que faz um trabalho excelente Mas também pela organização dos eventos Como o Iron Bike, o Sertão Diamante Então assim, foi fantástico Agora comentando um pouquinho da prova aí Como eu falei para vocês Ontem chegando em Mariana Começou a chover Choveu de mais ou menos ali Nove horas da noite até Duas, três horas da manhã E isso deu a sensação de que a prova ia ficar extremamente lameada Que ia ter lama para todo lado Mas não foi isso que aconteceu O terreno, para quem já correu aqui Em Mariana E nas cidades aqui vizinhas Ouro Branco, por exemplo Até mesmo Ouro Preto que está bem próximo aqui Sabe que o terreno aqui Ele é bem arenoso Ele é bem saibrado A palavra correta é saibrado Então ele absorve demais a água Então assim, pouquíssimos pontos Tinha aquela lama que gruda na bike Inclusive, a minha bicicleta Quando eu cheguei no final da corrida Ela estava suja Mas aquele sujo normal Muito diferente quando a gente corre lá em Juiz de Fora Então foi muito bacana Apesar da chuva foi fantástico O circuito mais uma vez repetiu aquela dose do ano passado A organização colocou bastante single track Então foi isso Deixa a prova extremamente divertida E a promessa é que amanhã haja mais single tracks ainda Durante a prova aí Os poucos estradões que nós pegamos hoje Foram na medida certa Assim, para dar aquela descansada Para poder conseguir recuperar a forma ali E hoje teve Dentro da prova No final da prova Aquela trilha no leito No leito do antigo É da antiga linha de ferro Do trem que passava Que ligava Mariana Até, se eu não me engano Mariana ouro preto Então nós percorremos aquela Aquela parte de pedra Assim, aquelas pedras que normalmente tem Em leito de linha ferra Então a linha ferra não existe mais Só existe a marca do trilho Alguns cortes de pedra E essa parte é muito legal Muito fantástica Agora, essa galera está andando demais Puxa vida O primeiro colocado Da categoria completa Que foi o Radisson Ele fez um tempo excepcional O primeiro colocado também Da categoria reduzida Que é o que eu estou correndo Esse ano Diferente dos anos anteriores Foi Fez o tempo de 2 horas e 12 No percurso de 60 quilômetros É um tempo excepcionalmente excelente O percurso de hoje Para o reduzido Teve aproximadamente 60 quilômetros Para o completo Aproximadamente 100 quilômetros Teve um trecho de deslocamento no início Um trecho de deslocamento no final E a prova foi muito legal Vou colocar umas imagens para vocês Para vocês verem Como é que foi a prova de hoje E assim Além da prova Que eu gostaria de destacar também Que além da prova A organização esse ano Assim está impecável Eles trouxeram Experiências positivas Do Sertão Diamante O Sertão Diamante Tinha sido a primeira prova Que introduziu O resultado simultâneo Nas competições de motobike No Brasil O que isso quer dizer? Você chega na corrida E já vai para o local Onde tem as telas E você já vê A sua colocação imediatamente O Ironbike trouxe Essa inovação Para a prova também E outras inovações Como por exemplo O cartaz O banner Que tem o nome De todos os atletas Então a galera Para ali para tirar foto Isso é muito bacana Então assim Organização impecável Adoramos o Ironbike Todo mundo está elogiando A prova E sem contar a estrutura Que eu vou mostrar para vocês No vídeo aí também Depois da prova Você chega Tem um ambiente bacana Com banda de rock Tocando Com chope artesanal Praça de alimentação Várias tendas De lojas De marcas Então assim Muito legal Galera Amanhã eu conto para vocês Como é que foi o segundo dia Tamo junto E só uma coisinha Amanhã É o dia que eu vou testar Essa nova marca de bretel Aqui que está chegando No Brasil Que está chegando aqui Para a gente Usufruir aqui Que é essa marca Amarele Vou testar Esse bretel amanhã Vou contar para vocês Como é que foi o uso Desse bretel aqui E esse bretel aqui Ele chegou para mim Através de uma loja Que eu sou muito fã Lá em Juiz de Fora Que é a Pina Bytes A Pina Bytes É representante agora Dessa marca aqui Na cidade de Juiz de Fora E na região Eu estou até montando Uma loja online Que vai ficar super legal Então me forneceram Esse bretel aqui Para testar E amanhã é o dia Por que? Se esse bretel for legal Eu vou contar para vocês E aí fica sendo Mais uma opção aí De produtos De alta qualidade Para a gente usar Na nossa pedalada De speed motobike Tamo junto Curte um pouquinho Das imagens aí Valeu! Tá aí ó Aqui no fundão Do bolsão Primeiro dia de Iron Bike Deu uma chovida de manhã Mas que agora Vai ficar firme Será que vai? Dá uma olhada Para o tempo aí Acho que não chove mais não Um dia Ei 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 Pelo menos a chuva deu uma trégua e o terreno está pesado porque está molhado. Mas está divertido demais, como sempre. Nesse momento faltam dois quilômetros para chegar, a galera agora dá um gás, olha o fogo passando aí. Bora galera, dois quilômetros, deu um baixadão. Bora. Então está aí, essa foi a chegada aqui do primeiro dia, agora tem mais oito quilômetros para chegar na cidade lá, mas foi ótimo. E no reduzido aqui deu mais ou menos umas duas horas e cinquenta e o impressionante é que nós estamos chegando junto, duas horas e cinquenta, nós estamos chegando junto com os ponteiros da completa. Você vê como é que os caras andam demais. Duas horas e cinquenta e os caras da completa estão chegando. E aí não tem jeito, tem que passar aqui porque fitinha de lama nessa trilha aí, mas não estava impossível não, estava forte. Isso aí, olha. Como foi isso aí, olha? aqui ó, as coisas boas têm que ser reproduzidas, a primeira prova que fez isso aqui foi o Sertão Diamante. E agora o Iron Biker trouxe o modelo para cá. Isso aí, ficou show de bola. Você chega e o seu resultado já aparece lá. Então você, acompanha a comunicação... Sem contar que o Iron Biker é sempre especial por causa do cenário. Faça a visão. A Bruna, já está acontecendo lá o desafio do rolo? Tá sim, tá sim. Estou demais. E vai ter capacete. De novo, ó. Ó, tem o capacete para você. Lembrando o seguinte... que você está emp Precognizando o mundo da tarde... D negro, ó, temرة-o, tem o coração... Olha, ó, tem, tá sim... mugrap. Amigos... D dicht Mengarenca, Obrigado.